E tenho lembrança de um tempo vivido pela metade Incrível como cê não valoriza quanto cê tem Me ajudava nas correrias, trampando, dormia tarde E eu me recordando quanto essa mina fazia bem Só que eu tive que aprender a ser sozinho, fui no meu lugar E descobri o que esse mundo teria pra ir Não queria ficar no seu caminho, não pude evitar E talvez eu nem te fazia tão bem assim Vou ir, linda vou ir, desfrutar de tudo que você merece Vou ir, linda vou ir, pra um lugar onde distante as coisas acontecem E eu fiquei me queixando e eu fiquei me queixando Se tudo era brisa ou se realmente eu te amo E eu fiquei me queixando e eu fiquei me queixando E só que enquanto eu me queixava meu tempo tava passando Essa menina, me preocupada sempre cuidou de mim Já nos conhecemos de outros carnavais E de outras vidas muito além daqui Abandonaremos um ao outro jamais Independentemente da geografia Eu sinto falta dessa paz que você me traz Eu amo quando você vem dançar pra mim Sorrindo pra mim Não há nada a fazer Lindo eu sei que esse tempo passou pra nós dois Aproveitei o momento e eu deixei pra depois Não te falei verdades que me machucou E eu me encontrei em um lugar que eu me sinto bem melhor agora Eu juro que tentei, juro que insisti Mas você brincou e brincadeira tem hora Te amei cada final de semana Planejava um futuro pra nós Sonhava com vida de bacana Cê não ligou e hoje estamos a sós E eu fiquei me queixando e eu fiquei me queixando Se tudo era brisa ou se realmente eu te amo E eu fiquei me queixando e eu fiquei me queixando E só que enquanto eu me queixava meu tempo tava passando Essa menina, me preocupada sempre cuidou de mim Já nos conhecemos de outros carnavais E de outras vidas muito além daqui Abandonaremos um ao outro jamais Independentemente da geografia Eu sinto falta dessa paz que você me traz Eu amo quando você vem dançar pra mim Sorrindo pra mim E aí